O Brasil está oficialmente saindo da recessão, afirmou nesta sexta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para o ministro, o governo tem cerca de um ano e meio para transformar a retomada da economia em crescimento sustentável. Ele destacou que sua hipótese de trabalho é que as contaminações pelo novo coronavírus estão em queda e que a vacina está chegando. Abro aspas. Em vez de uma onda de consumo em uma forte recuperação cíclica, o desafio é transformar isso na ampliação da capacidade produtiva, fechou aspas, disse o ministro ao participar do Encontro Nacional do Comércio Exterior. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado nesta sexta-feira, mostrou crescimento de 9,47% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o segundo trimestre. Em setembro, comparado a agosto, houve expansão de 1,29%. Temos um minuto e meio, queremos ouvi-lo, Zé. Essa previsão já é uma realidade nos meios econômicos. Existem pontos negativos do ponto de vista de base da economia. Por exemplo, a possibilidade, o ministro falou disso, a possibilidade de uma inflação maior. Não é uma hiperinflação, como disseram, mas uma possibilidade de inflação, porque os preços subiram. O mercado ficou desorientado com a falta de produtos nas prateleiras. Algumas fábricas fecharam durante a quarentena e sem produto, a lei de oferta e de procura, né? Isso acabou afetando os preços e a inflação. Com isso, existe a possibilidade de aumentar os juros, que é uma política econômica natural para frear a inflação. E logo depois disso, se vê, através de indicações de compras, de embalagens e de previsão dos próprios industriais, a indicação de que o Brasil vai crescer e aí fica livre desta reação contrária da economia, que é, em vez de crescimento, o rebaixamento da economia. Então, há uma previsão positiva para 2021.